e fala pessoal vídeo de hoje é uma dica importantíssima pessoal que compra componente eletrônico pessoal eu comprei um lote de transistores tipo 41c e tipo 42c e esses ele vieram com a inscrição da um semi né mas eles são um semi mesmo tá certo gente eu vou mostrar para vocês como a gente faz os testes desses transistores o teste simples e caceteiro primeiro a gente compra gente com quantidades pequenas antes de comprar a quantidade que você vai precisar normalmente eu compro do fornecedor que eu já conheço esse mesmo que eu comprei no aliexpress de um fornecedor que tem lá que eu não sei nem o nome né mas é um sistema chinês mas eu vou pegar para vocês aqui e E aí e vai me custar 4 reais e 95 centavos e se eu comprar abaixo de 50 dólares se eu for comprar esses transistores aí na quantidade que eu preciso que seria em torno mais ou menos de mil pares desse transistor é ele viria custar em torno mais ou menos o par o parão cada um né então mais ou menos de 7 e 65 com os tributos ok porque eu tenho desconto pela quantidade e tem um acréscimo aí financeiro de quase 100 por cento do valor das taxas de importação então gente um componente que você pode confiar é aquele que você testa e pede para que o componente seja daquelas mesmas características ok então eu vou mostrar para vocês aqui ó vou testar nesse aparelhozinho aqui e esses aqui e esses aqui são que vieram da ONCEME tá então eu vou botar ele aqui e esse daqui é o NPN e ele tá com 79.3 HDF ok ok o VBE VBE 533 então tá dentro da toda especificação técnica desse transistor aqui tá original esse é um SEMEN tá gente ST você não encontra mais a não ser que seja usado você vê que o PNP ele é tem um ganho um pouco maior do que o NPN então tá aí 87.1 então esses transistores aqui que eu tô mostrando para vocês eles chegaram a pouco tempo eu tô comprando um lote grande grande desse transistor aqui que eu devo só receber ano que vem ok então eu tô comprando mil pares 500 peças de cada e com isso a gente vai ter aqui componentes com qualidade esse transistor aqui eu uso o PAC 3000 para o nosso SVTO3 ok eu tava usando a gente da MiniWatch que eram originais não encontrei mais e o preço também tava alto além do que esse aqui eu tenho a certeza que ele é um componente de qualidade então para você ter ideia o que a gente encontra hoje aqui esse aqui eu adquiri aqui no Mercado Livre e também nos lotes do Aliexpress que é vendido então a maioria desses transistores que vem com F aí da Frechald né vou botar aqui esse aqui é um Tip 41 tá gente Tip 41 172 de HF provavelmente aqui dentro a pastilha deve ser de um BD 135 ele não suporta também ó uma tensão acima de 60 volts ok ele detona esse outro carinha aqui que é um Tip 42 também da segundo o invólucro aqui da Frechald nós vamos testar 139 esse aqui provavelmente ele é diferente o invólucro tá vendo ó esse daqui eu comprei na Aliexpress e esse aqui ó é vendido aí ó o F parece que é meio diferente né esse F é diferente do de lá de lá mais encorpado mas mesmo assim esse transitor não é original aqui tem qualquer coisa menos um Tip 41C quem tiver aquela maquininha pode verificar isso aí tá certo então gente muito cuidado quando for comprar componente eletrônico principalmente aqui no Mercado Livre se você for comprar no Mercado Livre assim que chegar teste logo se tiver algum BO você vai lá e reclama e devolve logo sem nenhum tipo de argumento tá de que não atende e acabou e provavelmente esse fornecedor aí você já coloca ele na lista negra porque fica difícil trabalhar dessa forma né pessoal diz que a culpa não é do vendedor é vendedor a culpa dele sim ele vende a porcaria dele lá porque ele quer tá certo ele sabe que é falsificado mas mesmo assim insiste você vê aqui ó esse da Fershowd aqui ó que o F é meio diferente vou testar ele aqui 140 e é um PNP gente eu nunca vi PNP ter ganho menor do que um NPN gente é complicado viu você trabalhar nessa nessa terra de meu Deus viu 172 HDF quer dizer o NPN bem maior do que o PNP gente cuidado viu gente esses aqui ó vale a pena comprar ok vale a pena comprar eu digo pra vocês que quem me pediu manda o endereço desse vendedor aqui tá certo lá no AliExpress agora cuidado gente pra não comprar acima de 50 dólares inclusive some o frete tá ele vai ter lá remessa conforme vai ter o valor que você vai pagar e fique de olho pra não ser bitributado também que o remessa conforme tá retado pra cobrar duas vezes tá certo a gente sabe que tá acontecendo aí no país espero que essa crise passe logo porque tá difícil muito complicado e eu espero que melhore sempre componente que não é fabricado aqui no Brasil e o nosso governo faz questão de tributar mais ainda ele já acha pouco que ele ganha né salários que eles recebem e a gente fica aqui na Berlinda trabalhando feito uns bestas ok esse aqui dá um semi também mas é outro modelo tá esse aqui é MJE 150 32 também bem falsificado viu gente esse carinha aqui nenhum que eu comprei pra teste no mercado livre funcionou só tive que comprar inclusive nesse fornecedor aqui onde eu compro então tem que ficar de olho né porque nem sempre você acha são transistores que são caros realmente você vê esse aqui ó é da MiniWatch é o MW42C vamos testar ele aqui ó você vê como a qualidade dele é boa também ó HFE esse é o PNP 113 dentro da faixa então é o chip 42 da MiniWatch é bom também tá gente é difícil de encontrar ele na praça mas é o que eu digo né esse aqui é um também da Fechal de um 2SB 546 esse aqui também é retado pra vim kit aí nesses kits que vocês compram no mercado livre vem essa porcaria aqui ó olha o ganho dele aí ó 136 também não tá ruim mas esse aqui tem um ganho mais baixo segundo o datasheet é outro também esse aqui é um FET esse FET aqui é bastante escobeçado pra quem trabalha com áudio tá é o Sanford 2 classe D aí eu tenho de pau dele aqui que eu trabalho com no break e o no break trabalha com esse tipo de componente também esse aqui gente é o complementar do 2SB 546 esse aqui é o 2S D401A testado também olha lá esse aí amigo é falsificadão 216 no transistor desse tipo aqui então é isso que eu falo pra vocês cuidado muito cuidado que as vezes você faz um projeto um trabalho donado pra fazer um projeto e chega na hora e da zebra né por causa disso aqui ó esse aqui também ó dá um semi um semi gente eu tava olhando aí é mais difícil de falsificar ok vamos testar esse aqui esse aqui o MJE 30 é 15 032 vamos ver aqui também tá bom esse transistor aqui aqui é um transistor de alta tensão se não me engano vai a 350 volts e uma corrente boa então muito cuidado gente quando vocês adquirirem esse aqui é um IRF B 7734 muito cuidado quando for fazer compra esse aqui mesmo é um transistor da ST vamos testar ele aqui pra dar uma olhada o ST gente também foi muito falsificado tá certo ó 264 esse aqui meu amigo deve ter um BC aí aqui dentro então aqui a gente vai separando essas porcaria esse aqui é um mini watch tá vendo é o chip 41C tá equivalente é MW41C muito bom também esse transistor tá gente tá aí ó HDFE dele aí ó 50 excelente HDFE pra esse transistor aqui então gente é mais ou menos isso aí que a gente tem que fazer quando vai comprar componente esse aqui é um regulador de tensão não vai testar nunca aqui nesse aparelho quer dizer por enquanto ainda não testa né só se trocar esse software aí e é isso aí pessoal mostrando pra vocês aqui quando for comprar o lote tome cuidado para não ultrapassar os 50 dólares e observe o valor do frete também que eles estão somando o frete vou mostrar aqui pra vocês ó eles somam o frete ó é 5 dólares e 84 o valor foram a quantidade de peças né que eu paguei e teve aqui um valor de de frete de em dólar tá aqui é 50 centavos de dólares deu 6 e 34 total é claro que eles não não cobraram um valor alto né do remessa conforme eu comprei pouca quantidade mesmo pra teste mas é isso aí pessoal tem que ter cuidado o que a gente compra ok? e é isso aí vamos que vamos pessoal trabalhando aí firme e forte valeu pessoal